Música Olá, o Conexões de hoje traz a quarta entrevista com candidatos à Prefeitura de Goiânia. Seguindo a ordem alfabética, o entrevistado de hoje é o candidato do PTB, Jovair Arantes. Mas antes você fica sabendo um pouco mais sobre o que fazem os chefes do Poder Executivo. Música Quem que implementa uma lei que o vereador, o deputado federal, o deputado estadual aprovaram? Quem é que cuida do dia a dia da administração do Estado no Brasil? Bom, são os chefes ou as chefes do Poder Executivo. Quem que é o chefe do Poder Executivo Municipal? É a prefeita ou o prefeito? Eles cuidam das políticas de transporte, de educação, de planejamento urbano, de tributação quanto ao IPTU, por exemplo, quanto ao ISS e administram o dia a dia da cidade, além de, claro, cumprirem aquelas leis que os vereadores aprovaram. E quem é que cuida do ensino médio, portanto do ensino público médio? Quem cuida da segurança, da polícia militar? Quem cuida de algumas questões ambientais? Do imposto que a gente paga toda vez que compra alguma coisa, chamada ICMS, quem que arrecada esse imposto? É a governadora ou o governador do Estado, que também precisa cumprir as leis aprovadas pelas deputadas e pelos deputados estaduais. E quem é que representa o Brasil no exterior? E ao mesmo tempo é chefe do Poder Executivo na União? É a presidente ou o presidente da república? Que, portanto, nos representa em fóruns, tratados, seminários, congressos internacionais, cuida da política econômica, cuida da legislação ou aplica a legislação sobre o que é crime e o que não é, cuida das grandes políticas de comunicação social, concessão, por exemplo, de TV, de rádio. É, portanto, aquela ou aquele que organiza a vida da república e que obedece às leis aprovadas por deputados e deputadas federais e por senadores e senadoras da república. Jovair Arantes está no quinto mandato consecutivo como deputado federal. Além disso, já foi vereador, deputado estadual e vice-prefeito de Goiânia. Jovair Arantes é candidato à Prefeitura de Goiânia pelo PTB e o quarto entrevistado do Conexões na série especial de entrevistas com todos os candidatos à Prefeitura de Goiânia. Olá, Jovair Arantes. O Conexões agradece a sua presença. Olá, Camila. É um prazer estar aqui com você e com os seus telespectadores. Bom, candidato, para a gente começar essa entrevista, eu peço que o senhor sorteie cinco temas, dentre os sete temas que nós preparamos para o senhor responder as questões. Gozada, eu tinha tanta vontade de participar de um sorteio ao vivo. Legal. Essa, 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 três, quatro, cinco. Pronto. Ok. A gente agora mostra os temas que o senhor sorteou para os nossos telespectadores para ficar tudo na maior lisura possível. Bom, o primeiro tema sorteado é Ocupação Urbana. Segundo tema sorteado, Meio Ambiente. Terceiro tema sorteado, Mobilidade Urbana. Quarto tema sorteado, Cultura e Lazer. E, por último, o último tema sorteado foi Saúde. Então, para começar, a nossa primeira pergunta neste bloco é sobre Ocupação Urbana. Bom, candidato, a cidade vem sendo ocupada de uma forma desordenada e, muitas vezes, contrária ao que prevê o Plano Diretor. O que o senhor pretende fazer a esse respeito? Olha, a questão do Plano Diretor de Goiânia é uma questão de, realmente, ficar preocupado a todos os goianenses. Nós temos que nos preocupar. O Plano Diretor foi aprovado pela Câmara Municipal e muito bem elaborado, inclusive, pelo meu vice-prefeito, que é o Francisco Júnior. Ele elaborou esse plano junto com um estudo muito profundo que foi feito com a comunidade local, com toda a sociedade, com interseções e busca de opiniões fora de Goiânia. E, após aprovado, esse Plano Diretor, infelizmente, foi engavetado. Foi engavetado e não se respeita esse Plano Diretor com relação à questão do planejamento da cidade. Isso nos preocupa e nós temos que, realmente, o próximo prefeito, e eu serei, se Deus quiser, esse próximo prefeito, nós vamos aplicar na íntegra essa questão do Plano Diretor. Vamos atualizá-lo agora, porque já se passaram três, quatro anos e é necessário que a gente possa estar discutindo outra vez com a comunidade. Essa questão da ocupação urbana em Goiânia, ela foi muito centralizada, a questão das discussões e nós estamos buscando exatamente isso. Nós vamos criar aqui dez regionais administrativos na cidade de Goiânia com autonomia administrativa e financeira para que cada regional dessa possa gerir sobre os interesses daquela região. Ou seja, nós temos 1 milhão e 300 mil pessoas morando em Goiânia. É uma cidade que cresceu acima da média de qualquer cidade brasileira. Era para, no máximo, termos hoje aqui em Goiânia, 400 mil habitantes. Uma cidade que foi concebida, que foi planejada para 50. Então, nós temos aqui 1 milhão e 300 mil pessoas que devem estar absolutamente ordenadas e com seus problemas. A administração local faz uma administração como se Goiânia fosse uma única cidade. Não leva em consideração a questão da diferença regional dos bairros, da região, da tradição, da cultura, da questão educacional, da questão de investimentos que já foram feitos nessa cidade. Nós vamos, nessas dez regionais, dar essa autonomia para que tenhamos ali um conselho gestor, um conselho de direção social que vai ser feito para fiscalizar a própria ação nossa como prefeito, como vice-prefeito e como administrador local. Objetivando exatamente isso, o ordenamento ocupacional, o ordenamento de crescimento da cidade, o planejamento que precisa ser respeitado. Nós não podemos mais ver a ocupação desordenada como acontece. Hoje, na ponta de uma avenida, você constrói um edifício ou você constrói um condomínio privado, fechado. Aí você interrompe aquela via de acesso, você não permite o acesso, o ir e vir com mais facilidade e a cidade vai se entupindo. A cidade está entupida, a Goiânia está absolutamente infartada do ponto de vista de ação, de direção, de construções urbanas. É necessário, nesse momento, que o prefeito, a partir de janeiro nós vamos fazer isso, possa estar discutindo permanentemente com a sociedade. Esse controle de gestão social que nós vamos ter nessas regionais vai orientar esse trabalho. Em cada regional dessa, nós vamos colocar lá um VAPT-VUPT para atendimento imediato, com todos os instrumentos da Prefeitura e do Estado e da União, a facilidade para que possamos abrir bancos para o cidadão não ter que atravessar a cidade toda para ir pagar um boleto do outro lado da cidade. Então, a necessidade que a cidade tem é exatamente isso, de ter gestão criativa, de ter uma gestão que possa facilitar esse ordenamento e esse crescimento urbano, de tal sorte que quem ganha com isso é a própria comunidade. A comunidade merece ter o respeito do poder público, na medida em que você discutindo, você trazendo para dentro dessa discussão a decisão da comunidade e colocando transparência nessa discussão, você vai ter uma gestão muito mais importante, muito mais participativa e, acima de tudo, respeitando o cidadão que mora nessa cidade. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e você continua conferindo no próximo bloco mais duas perguntas para o candidato Jovair Arantes, que concorre à Prefeitura de Goiânia. Não saia daí, o Conexões volta em instantes. E o Conexões já está de volta e você continua conferindo a entrevista com o candidato à Prefeitura de Goiânia, Jovair Arantes. Agora você confere mais duas perguntas para o candidato, perguntas que foram sorteadas por ele mesmo. O segundo tema a ser falado é meio ambiente. Bom, candidato, a gente continua falando um pouco sobre ocupação. A ocupação desordenada do município tem causado sérios problemas ambientais, como devastação de árvores nativas e também o comprometimento de rios e nascentes. O meio ambiente é tocado dentro do seu plano de governo? O que deve ser feito para conciliar as atividades econômicas e o meio ambiente? Olha, Camila, nós procuramos trazer o Partido Verde para dentro da discussão do nosso plano de governo e o Partido Verde compõem a nossa coligação e o organismo principal da discussão com relação à questão do verde em Goiânia é ocupado pelo Partido Verde. Claro que todos os partidos têm técnicos experientes, pessoas experientes, políticos experientes na questão do meio ambiente. Mas Goiânia precisa de ter um respeito maior pelo seu meio ambiente. Goiânia tem 80 nascentes de rios. São 80 cursos d'água que nós temos em Goiânia que estão absolutamente sendo desrespeitados por falta de fiscalização, por omissão da Prefeitura, porque a Prefeitura não se integra com a sociedade, não discute com a sociedade. As ocupações de fundo de vale em Goiânia é uma coisa acima da média de qualquer outra cidade brasileira. Eu tenho dito sempre que Goiânia tem 79 anos, vai fazer agora dia 24 de outubro. E é uma cidade que apresenta problemas de cidades centenárias, cidades que há 300, 400 anos atrás foram fundadas e naquela época não tinha nenhuma preocupação com o meio ambiente. Goiânia já é do período da preocupação com o meio ambiente, então a gestão pública municipal não tem se preocupado. Tem autorizado a construção por uma sede gananciosa dos empreendedores imobiliários em Goiânia de uma forma assustadora e preocupante. Por exemplo, recentemente foi autorizada a construção na nascente do córrego Cascavel de Goiânia, que é um dos principais cursos d'água que nós temos, de torres e edifícios que foram construídos na cabeceira dele a menos de 100 metros da nascente, comprometendo totalmente o leito do rio. Hoje está assoreado com problemas sérios, a Prefeitura tentando acudir, que não é obrigação dela, tinha que ser das empresas que fizeram, mas antes dessa obrigação a Prefeitura não podia ter permitido aquelas construções. E assim, maus exemplos na cidade inteira. A Agência de Meio Ambiente Municipal não faz o monitoramento, porque a maioria dos córregos de Goiânia hoje já tem a rede coletora de esgoto que foi implantada pelo governo do Estado. Então, não pode jogar esgoto dentro do rio. E o esgoto a céu aberto corre em vários rios de Goiânia. Por quê? Falta de fiscalização que tem que colocar aquele esgoto dentro da rede coletora. Já era para nossos rios estarem com uma condição de saúde melhor. Água e meio ambiente são fundamentais na vida do cidadão. Nós temos um outro mau exemplo dado pela Prefeitura, na venda, ou pelo menos na tentativa, mas também consolidou, a venda de áreas ali onde está o próprio Paço Municipal, que era para ser um parque do Cerrado, com a Prefeitura lá no meio, para preservar e para mostrar à própria cidade que a cidade se preocupa com o Cerrado. No entanto, venderam ali aquela área para construção, estão fazendo todo tipo de degradação dentro da própria área, que devia ser uma área de preservação permanente da Prefeitura. A Prefeitura não podia ter feito aquilo, mas fez, está fazendo, está errado. Nós vamos corrigir isso. Não é possível uma Prefeitura, com a qualidade de vida que tem que dar à sua cidade, como Goiânia, termos duas cidades diferenciadas. Eles degradam todo o meio ambiente, deixam degradar, não tem um controle, não tem uma educação em trânsito para a questão da poluição dos veículos que transportam e que fazem o dia a dia da cidade. As empresas, a própria Prefeitura, a gente vê os veículos da Prefeitura soltando monóxido de carbono de uma forma abusiva e sem nenhum controle na cidade. A questão da poluição visual é absolutamente incompatível com a cidade moderna como Goiânia. A nossa poluição visual é uma das maiores do Brasil. A questão da poluição ambiental e de som. Então, nós temos tudo isso que levar em consideração, fazer um grande debate na cidade, entre as nossas regionais e a comunidade organizada, para dizer o que nós queremos para a nossa cidade é qualidade de vida, com transportes mais rápidos e que possa ser melhor para todos os goianenses. Bom, agora a gente vai para o terceiro tema da nossa entrevista. O tema sorteado pelo candidato foi mobilidade urbana. Falando de mobilidade urbana, o que o seu plano de governo prevê para melhorar a mobilidade urbana na cidade de Goiânia? Essa é uma outra área importante da gente discutir. Eu vejo ela como sendo, assim, um principal tema de controle da sociedade com relação ao organismo municipal. A sociedade exige três temas principais em Goiânia. Saúde, segurança pública e a questão da mobilidade e o transporte urbano. Muito pouco se fez com relação a fazer com que a cidade possa fluir. Nós tivemos, o último prefeito que fez investimento de abrir a cidade foi o Nion Bernays, que fez as marginais Botafogo, Cascavel. Aliás, começou lá na marginal Cascavel, lá em cima, e está interrompido, já fez três quilômetros de marginal. E as administrações depois largaram, abandonaram, a obra está abandonada. Nós precisamos desentupir essa cidade. O pessoal reclama muito, por exemplo, da questão do transporte coletivo na cidade. Eles querem culpar apenas as empresas que prestam serviço. Não são só eles os culpados. Porque quando assinaram um contrato à prefeitura e às empresas, a prefeitura tem a parte dela. Fazer abrigos seguros não tem. Fazer abrigos seguros e com informações do horário de passar o ônibus não tem. Fazer os corredores exclusivos do transporte coletivo também não fez. Nenhum. Quando fez, fez o que não está no plano diretor. Fazer abertura de novas avenidas e ciclovias, o chamado modais que existem, para que facilite a ida e a vinda das pessoas. Nós temos todas essas questões em aberto na prefeitura de Goiânia. Uma cidade jovem, volto a repetir. Uma taba. Goiânia é absolutamente plana. Então você pode usar o ciclismo, o bike, como sendo o principal meio de transporte nessa cidade. E no entanto não teve nenhuma motivação nessa direção. Nós precisamos começar a resgatar a possível cultura do bike em Goiânia. Porque hoje ninguém quer uma bicicleta, porque sabe que se montar numa bicicleta ele vai ser atropelado. O motociclista que é muito mais rápido, toda hora está sendo atropelado, você calcula o cara de bike. Então, nosso projeto é construir 60 a 80 quilômetros de ciclovias no nosso governo, mas ciclovias com segurança, iluminadas, sinalizadas, absolutamente com a possibilidade do cidadão pegar na ponta dela e chegar no fim sem ter um acidente. Esse é importante um ponto. O outro ponto, a questão da sinalização dos corredores pequenos para a motocicleta, com velocidade e com segurança também. Isso nós estamos colocando no nosso plano. e abrir, destravar as principais vias de Goiânia. Você tem algumas vias em Goiânia que não dá para entender por que a Prefeitura ainda não fez uma ação imediata para abrir aquele trânsito. Ali do Balneário Minha Ponte, você pega em direção ao centro, você só tem uma passagem ali. É a Avenida Marechal Rondon. Nós temos que abrir aquela avenida. Nós temos que fazer uma intervenção eficiente da Prefeitura aí, abrindo para que o trânsito flua. Lá em Campinas, também, em várias regiões da cidade, você tem esse problema. E mais os viadutos que precisam ser construídos. Nós temos quatro que estão no nosso projeto para serem construídos. Ali, no começo da Perimetral Norte, na avenida que dá acesso a Inhumas, ali tem que ser feito e nós vamos fazer um viaduto. Na mesma direção, no Padre Pelágio. E na mesma direção, na Perimetral Norte, na Avenida Neróps ali, onde chega de Neróps. Então, nós temos várias intervenções para serem feitas na cidade. Viadutos, trincheiras, aberturas de avenida, que vai melhorar muito essa questão da mobilidade. E uma coisa que é preciso levar em consideração. O respeito à pessoa que anda na calçada. A Goiânia não tem esse respeito. Entulho na rua, caçamba de entulho, calçadas quebradas, bueiro aberto. Isso tudo faz parte da mobilidade. E o prefeito candidato fala muito em sustentabilidade. Ele devia ter um jeito de ele conhecer a cidade, andar na cidade. Ele procurar andar aí nesses setores que estão com problemas dessa ordem e que toda hora uma criança é acidentada por conta de um bueiro aberto que a prefeitura não fechou. Isso é responsabilidade e mobilidade urbana. Bom, nós vamos para mais um rápido intervalo. E você confere no próximo bloco mais duas perguntas para o candidato do PTB à prefeitura de Goiânia, Jovaíra Arantes. Não saia daí, o Conexões volta em instantes. Já estamos de volta com o terceiro bloco da entrevista com o candidato à prefeitura de Goiânia, Jovaíra Arantes. E neste bloco você confere mais duas perguntas. A primeira pergunta é sobre cultura e lazer. Bom, candidato, cerca de 500 mil pessoas que habitam nas periferias de Goiânia estão de alguma forma excluídas do acesso a atividades culturais e de lazer. Quais os investimentos específicos para a população mais pobre nesta área? Olha, o mais pobre nessa cidade de Goiânia tem sofrido muito com todas as atividades da prefeitura. A prefeitura tem dado muito pouco acesso às pessoas de menos poder aquisitivo. O rico e o pobre compra o serviço, compra a cultura, vai através de todos os mecanismos e tem acesso. Os pobres não têm. Nós temos que levar em consideração que nós temos áreas importantes para explorar e fazer com que a cultura seja absolutamente centrada nos interesses de todos os goianenses. Nós temos gente aqui do Nordeste brasileiro, de Minas Gerais, de todas as partes do Brasil, que precisam ter potencializadas as suas culturas pessoais dos seus estados, onde ele aprendeu. E veio para cá buscando oportunidade. Nós vamos fazer um centro permanente de cultura, lazer, disposição de artes, de música, de corais, de venda e apresentação de livros, de recitais. Aqui, no centro da cidade, nós temos o Lago das Rosas. Nós vamos ali desapropriar, desapropriar, não, tirar o corpo de bombeiros dali, restaurar aquela antiga rodoviária, que era uma antiga rodoviária de Goiânia. O governo do estado passaria para a prefeitura e nós vamos fazer ali um centro de gastronomia e de cultura permanente. Nós vamos entregar a cultura a quem de direita? Aos artistas. Porque hoje a cultura na prefeitura de Goiânia está entregue a um grupelho que se locupletam da cultura em benefício próprio. Nós não podemos mais continuar com esse tipo de coisa na prefeitura de Goiânia. Quem vai tocar verdadeiramente a cultura em Goiânia é quem de direita? Os artistas. Mais variados, sejam eles de qualquer denominação. Mas essa área de esporte, de cultura e de lazer que nós vamos ter ali no Lago das Rosas será fantástica. Porque nós vamos integrar isso, o AGT, que é o Teatro Inacabado ali, do Otavinho Arantes. Do outro lado, o Castelinho dos Estudantes. Nós podemos conversar com eles, eles também participarem desse projeto. E fazendo ali esse centro permanente de exposições, artes, música, etc. Um dia pode apresentar uma música erudita, no outro dia pode ser uma sertaneja, no outro dia pode ser uma brega, no outro dia pode ser um coral, etc. Então, exposições de pintura, de arte, venda de livros permanente. É um espaço cultural permanente. Somado a isso, a questão da periferia, da cidade chamada, que eu não gosto de chamar de periferia, mas eu gosto de chamar de bairros mais afastados. Nós vamos potencializar toda a cultura que hoje é desenvolvida lá. E que a Prefeitura não ajuda, não adita. Nós temos que ajudar, nós temos que incentivar esse trabalho. E vamos fazer de uma forma muito positiva, tranquila, entregando a eles. Eu volto a repetir. Eles que vão decidir o que vai fazer. Por isso que eu disse que nós vamos criar dez regionais. Na própria regional dele, nós vamos motivar a forma da cultura que eles querem desenvolver. Você pega lá para o lado do recanto de Minas Gerais, está cheio de mineiro. Então, você tem que fazer, de repente, a cultura mineira. Você pega na região do Jardim Curitiba, que tem muitos jovens, de repente querem hip-hop ou querem qualquer outro tipo de arte e esporte. Então, nós temos que incorporar essa gestão, essa questão social da decisão e da descentralização de dentro da Prefeitura. Eu sou músico, mas eu não tenho, na minha cabeça, o modelo ideal para a cultura. Quem tem que trazer esse modelo é a própria comunidade, dizendo, eu quero a cultura aqui no nosso bairro, sim. E o grupo discute e a gente potencializa isso. Porque nós temos as danças de quadrilha no meio do ano, que é uma dança fantástica. E não tem apoio da Prefeitura. As bandas marciais, que era sempre uma competição sadia entre os alunos das escolas, da rede estadual de ensino e municipal, acabou, porque a Prefeitura parou de incentivar. Então, é necessário que a gente entregue a cultura a quem de direito. E quem de direito são os artistas. E, com certeza, nós vamos fazer isso de uma forma muito clara e muito organizada, junto com a sociedade. A sociedade que vai dizer o que ela quer e a Prefeitura faz. Bom, o último tema sorteado pelo candidato no início do programa, o tema é saúde. Bom, candidato, para muitos analistas, a saúde pública é um dos principais gargalos em Goiânia. O que o senhor pretende fazer, caso eleito, para melhorar as condições de trabalho dos servidores e também o atendimento à população? Olha, Camila, a saúde realmente é uma coisa de calamidade pública. Goiânia está triste, o goianiense está triste. Eu volto a repetir, quem pode compra saúde, tem plano de saúde. Mas a pessoa pobre dessa cidade está sofrendo muito. Demoram três, quatro, cinco, seis meses para autorizar uma consulta. Pessoas morrendo, principalmente pessoas mais idosas, morrendo por falta de UTIs na cidade. Por falta de um atendimento médico que poderia salvar essa vida. Pessoas jovens que se acidentam e que não têm uma possibilidade de ir para a UTI porque a Prefeitura não disponibiliza. E tem os leitos na cidade. Então, nós vamos dar um choque de gestão nessa questão de saúde. Eu sou profissional de saúde, eu sou dentista. Eu posso dizer com segurança que o que nós vamos fazer será um modelo para o Brasil. Nós vamos implantar um sistema VAPT-VUPT de atendimento na saúde nessa cidade. O que é isso? Nós vamos reformar todas as unidades, sem nenhuma exceção, as pequenas, médias, grandes. Vamos reaparelhar todas essas unidades, reequipar com equipamentos modernos. Vamos motivar os trabalhadores que trabalham na saúde hoje. Vamos fazer um atendimento VAPT-VUPT, com treinamento, com capacitação. A unidade, por menor que seja, terá que ter um médico ginecologista, terá que ter um pediatra e um clínico geral. E vai funcionar 24 horas, porque o nosso lema, a nossa coligação se chama Goiânia 24 horas. Porque Goiânia não pode funcionar pela metade das oito da manhã às seis da tarde. Em Goiânia, o cidadão tem que adoecer antes das seis. Se ele adoecer até cinco para seis, ele está liquidado. Daí para frente, ele fica jogado à sua própria sorte. Mesmo assim, ele não consegue uma consulta. Então, nós estamos cansados de ver o descaso com a saúde pública em Goiânia. Unidades que não tem um banheiro limpo, que é uma necessidade básica do cidadão, é um banheiro limpo. Não tem um banheiro limpo para atender ele. Não tem papel higiênico, não tem seringa, não tem esparadapo, não tem remédio, não tem atendimento, não tem conforto para ser atendida. Nós vamos dar esse atendimento VAPT-VUPT, com dignidade que o cidadão vai ser atendido. Ele chega, pega uma senha, senta decentemente, vai ser atendido, vai servir água, vai servir café, vai ter um gosto de esperar um pouco mais com o seu sofrimento a hora do doutor lhe atender. E o doutor vai ter que atender, porque ele vai ter que estar ali 24 horas. Quem é que vai controlar esse serviço? Essa gestão social que eu acabei de colocar. Controlo social, composto pelas igrejas evangélicas, católicas, espíritas, as entidades ONGs que já existem naquela região, naquela regional, vai controlar o serviço da unidade de saúde. Funcionou? Muito bem. Não funcionou? Tem que dar explicação. E a Prefeitura vai estar respondendo a todo momento as necessidades que o cidadão tem. Então, quero dizer a você que está nos ouvindo agora, que o atendimento na saúde pública de Goiânia vai modificar. Aliás, toda a administração pública municipal vai modificar. Por quê? Porque nós estamos cansados de ver essa gestão antiga, velha, onde os profissionais ganham pouco, não ganham bem para atender a comunidade, não têm um treinamento específico, não têm uma capacitação para atender adequadamente o cidadão. Nós temos que ter atendimento no padrão de um laboratório, por exemplo, como o Atalaia, que é um laboratório privado. Como os hospitais que têm, a NIS-RAS, por exemplo, que tem na cidade, que é um atendimento qualificado. Como o CRER, que é um hospital público do governo do estado e que atende decentemente as pessoas. O que nós temos que ver é que o cidadão pobre precisa, no mínimo, ter uma dignidade quando ele procura um serviço. Fala, não, fui dignamente atendido. A partir desse momento, ele passa a respeitar o serviço público e nós temos que fazer isso. O dinheiro tem. O atual gestão da prefeitura tem dito aí, o atual gestor tem dito que aplicou 23% dos recursos na saúde pública de Goiânia. Aplicou mal. Aplicou mal porque o modelo é velho, arcaico e ele, como profissional de saúde, devia ter visto isso. É necessário que a gente pote a mão para resolver essa questão. Bom, o candidato Jovair Arantes respondeu a cinco perguntas nestes três blocos. E no último bloco do Conexões, você vai conferir uma fala aberta do candidato falando mais sobre o seu plano de governo. Não sai daí. E já voltamos com o último bloco do Conexões e você vai conferir agora uma fala aberta do candidato Jovair Arantes, que concorre à prefeitura de Goiânia pelo PTB. Ele que vai falar mais sobre o seu plano de governo. Também fazerei mais considerações. Candidato, o senhor tem cinco minutos para fazer as considerações finais. Camila, eu quero agradecer a você, a Universidade Federal, pela oportunidade de estar falando aos seus ouvintes, aos seus telespectadores. E dizer que o nosso governo e a minha candidatura e a do Francisco, meu vice, é exatamente nessa direção. É para resolver os problemas da cidade. Eu tenho experiência política, tenho experiência administrativa e tenho uma conexão muito próxima com o governo federal. Então, eu tenho toda a possibilidade de, com a minha influência e com a minha experiência em Brasília, trazer recursos. Que junto com o governo estadual, que nós fazemos parte, nós também termos um alinhamento político. Governo federal, governo estadual e governo municipal. Para acabar com esse sistema velho de administração pública que tem em Goiânia, nós vamos fazer uma reforma administrativa total nessa cidade, mudar todo o conceito administrativo. Não dá mais para ver o prefeito ganhando eleição, nomeando secretários, secretários nomeando diretores, diretores nomeando coordenadores e a população sem atendimento digno e respeitoso. O que nós queremos dar a essa cidade é um choque de gestão, um choque diferenciado, moderno. Eu tenho comigo que se a comunidade tiver a facilidade para trabalhar, tiver o incremento da prefeitura para que ela possa produzir, evidentemente que a cidade vai melhorar para todos nós. Eu vou dar um exemplo nisso. Goiânia tem a maior área de geração de emprego e renda na área de confecções, por exemplo. Você sabe o que acontece? A área de confecção em Goiânia saiu de terceiro lugar que era no Brasil e está em 16º, 17º lugar hoje. Então está caindo. Por quê? Porque a prefeitura não dá um apoio mínimo ao cidadão que produz, que gera emprego e renda nessa cidade. Vou dar um exemplo. A Feira Ripe, por exemplo, que é um mercado aberto, um dos maiores da América Latina, de vendas, ele não tem um apoio da prefeitura. Entra governo e sai governo. Nunca fizeram lá um banheiro digno para que o turista possa usar. O turista e o trabalhador. A Feira Ripe emprega 35 mil trabalhadores. E não tem um banheiro limpo para ser usado, digno. Não tem um calçamento na rua. Não tem um centro de apoio ao turista que venha aqui fazer suas compras e deixar seu dinheiro. Não tem um apoio que possa orientar esse turista aonde fazer suas compras na cidade. E nós temos a geração de emprego também lá na Bernardo do Saião, lá na 85 e as outras feiras que tem em Goiânia. Então, o que nós temos que fazer é dar um choque de gestão mesmo em Goiânia. Fazer com que essa cidade dê a vocação para que cada regional administrativa dessa desenvolva o seu trabalho. Por exemplo, na região leste da cidade, nós temos ali várias indústrias da área de combustíveis. Então, a cidade tem que potencializar o trabalho daquelas pessoas ali, de quem quer produzir, gerar emprego e renda ali. Nós temos que incentivar essa questão das confecções, a produção de doce, fábrica de doce, uma série de coisas importantes que a cidade quer. De repente, o cidadão não é motivado. Eu vou sair da prefeitura, vou atrás de empresários para implementar aqui em Goiânia indústrias limpas que não possam poluir a cidade, que possam gerar emprego e renda como indústria moderna de eletrônica que quer vir para Goiânia e que precisa de alguém atrás. Eu vou buscar essas indústrias, vou trazer para cá, porque nós temos que modernizar o parque nosso, que não tem um parque industrial. Nós temos que criar esse parque e modernizá-lo através dessa busca de empresários que venham para cá investir. Mas, antes disso, nós temos que dar um choque de gestão, mostrar que a administração é moderna, é uma administração que o cidadão que vem para cá pode apostar que ele está morando em uma cidade digna. Não dá para você ver a ONU dizendo que a cidade de Goiânia é a pior em qualidade social da América Latina. Isso é um afronta a todos nós. Aí o candidato prefeito ainda vem a público dizer que nós estamos denigrindo a imagem da cidade. Não. Goiânia são duas. Uma Goiânia dos ricos e uma Goiânia dos pobres. Nós não podemos fazer isso. O Nordeste já fez isso no passado e pagou muito caro por isso. Nós não podemos ter a cidade de Goiânia que é maravilhosa para os ricos, com Ferrari, com todo tipo de veículo de rico e ver a periferia com carroça. Nós temos que apostar que a sociedade tem que ter um incremento, tem que ter uma aposta do gestor público para que a sociedade cresça junto, para que a sociedade cresça com a diferença menor. E é isso que eu quero. Se Deus quiser, vou ser prefeito dessa cidade. Para isso, eu quero pedir o seu voto, a sua ajuda. É necessário que a gente possa estar discutindo nesse momento tudo o que tem sobre a questão eleitoral. O meu site está à disposição de vocês. É só entrar no nosso site, na nossa campanha e fazer as opiniões, trazer opinião para dentro, sugestões, para que a gente possa, no nosso governo, a partir de janeiro, investir na cidade de Goiânia como sendo a melhor cidade que nós conhecemos, a que nós amamos e que nós queremos para os nossos netos. Essa é a razão de eu ser candidato. Sou candidato para melhorar essa cidade. Sou candidato porque tenho uma neta. E essa neta tem que ter a mesma cidade gostosa, linda, que eu vivi, ela também tem que ter. Então, é por isso que a nossa cidade, os nossos filhos, tem que ter. Bom, candidato, o Conexões agradece muito a sua presença. O senhor aqui para falar um pouco mais sobre a campanha eleitoral, sobre o seu plano de governo. Muito obrigado, agradeço a Conexão, agradeço a você, Camila, e a toda a direção técnica da Universidade Federal de Goiás TV. Bom, e você, continua conferindo Conexões nos próximos programas. A gente tem mais entrevista com os outros candidatos à Prefeitura de Goiânia. Não sai daí porque agora você confere o Conexão Urbana. O Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Comunitários e Estudantis realiza o encontro regional do Fonaprasse na terça e quarta-feira desta semana. O fórum ocorre no Centro de Cultura e Eventos Professor Ricardo Freuabo Faisal, que fica no Campo Samambaia da UFG. A Coordenadoria de Assuntos Internacionais da UFG informa que estão abertas as inscrições para a pré-seleção de estudantes de graduação para o Programa Fórmula de Bolsas de Mobilidade Internacional Santander Universidades. As duas vagas oferecidas contam com bolsas no valor de mais de R$ 12 mil por um semestre. O programa tem 18 universidades conveniadas, que estão distribuídas na Polônia, Espanha, Portugal, México, Uruguai e Argentina. As inscrições online podem ser realizadas até o dia 23 de setembro, no endereço que você vê aí na tela. O resultado preliminar será divulgado no dia 28 de setembro. E é com este quadro que o Conexões de hoje chega ao fim. Este programa é produzido em parceria com o Laboratório de Produções Audiovisuais Integradas da Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia da UFG e também com a Assessoria de Comunicação da Universidade Federal de Goiás. Mas você também pode ser um parceiro do Conexões. Quer saber como? É só mandar um e-mail para o programa ou então acessar as nossas redes sociais, deixando perguntas, sugestões de pauta, matérias prontas ou até mesmo críticas. Você também pode acessar o blog do Conexões e assistir a todos os programas que já foram produzidos. O Conexões está sempre aberto para se conectar com você. E eu te espero no próximo sábado para mais uma entrevista com um dos candidatos à Prefeitura de Goiânia. O novo horário do Conexões é às 7h45 da noite. As reprises são no domingo, ao meio de 15h e às 10h15. Uma boa semana! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho